Silêncio no tribunal, o senhor excelentíssimo juiz padre Belarmino está no recinto, todos de pé. Comece os altos e baixos também, ora lá. Mas eita, compadre, você é por aqui também, senhor? É mesmo, compadre, eu estou aqui, faço as bandas aqui, vim advogaciar com o meu companheiro ali, o meu amigo. Mas eu não acredito, nossa senhora Roseira quebrada, eu sei que veio advogaciar, querer salvar o couro desse traste, é isso? Mas você fala isso dele, ele é totalmente inocente, compadre. Mas ele fica mandando mensagem nos grupos, e essas mensagens estão dando problema, estão dando ruim para o pessoal. Mas o que tem, compadre? Isso é normal em qualquer lugar, compadre? Está certo que é um osso, tudo destrambeiado, tudo virado no saci pererê, mas não pode ficar mandando qualquer tipo de mensagem, senhor. Atenção, 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 silêncio. Diga, seu juiz, pode brusear, seu juiz. Atenção, 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 silêncio. Quero ordem neste tribunal. Por favor, senhor Zé do Rodo e senhor Arceu, se contenham. Estamos aqui para julgar o caos julgado deste nó cego do Illinois. HOMENS Está certo, está certo, meryltrísimo. Está certo, está certo, está certo ou não está certo, está certo? Totalmente, compadre, totalmente. Eu até, até concordo, compadre, que eu venho sentar aqui junto com o meu, com o meu companheiro, que é totalmente inocente, eu estou com celitides, compadre, estou com uma fusita... Vai ser sério? Porque você pegou seu litígis também, Arcel? Mas o filho está saindo de mim, compadre. Vem, vem, eu vou te ajudar a chegar até esse abençoado aí, vim, compadre. Você não está aqui do teu lado? Então está certo. Então nós vamos começar esse julgamento. Então, prezado inferior e mardito duro. Todos aqui querem saber? Os escrivinhados do canal e os que não são escrivinhados. Inclusive até o Mirinho quer saber de onde você estava no dia 17 de agosto de 1987. Não é verdade, Mirinho? Você também quer saber? O que é isso, Mirinho? Vinha, o que você está fazendo isso? Primeiro, não sou o Mirinho. Eu falei Mirinho? Eu falei Mirinho, senhor. Nada a ver. Eu sou. Quem é você? Chops. Dois patuleiros. É verdade, senhor. Mas vamos escutar a resposta aqui desse... desse Tarjo Linoia. ... ... É que eu tava lá, eu tava lá, eu tava lá, eu tava lá, atoa na vila, mas o meu amor me chamou, o meu amor me chamou. Gostei, por que gostou, ele estava todo na vida e o amor dele chamou, pra ver a banda passar falando coisas de amor, não, não, não é isso, tem que se importar aí no tribunal Certo sou, vou continuar com a testemunha aqui, tá certo, certo, se você tava na tua na vila e teu amor te chamou, ela chamou pra fazer o que afinal, o que você vai fazer, é nessa hora por acaso que você mandou o zap e o zap que não podia, tem que se explicar, mineirinho, Ah, não, é meio lindo. Shops. Ah, Shops, tem uma pergunta, mas assim que vai ser, então eu pergunto, pergunto, se é para acusar esse mengerente, eu pergunto. O que é, zap? É coisa daí, da tecnologia deles aí. Ah, tá certo. Tá certo. Mas e eu protesto e protesto e protesto e mesmo meiritíssimo, o que vai dizer que ele está totalmente ignorado, é ou não é? Segundo meirinho. Fala alguma coisa, mineiro. Eu não posso depor. Por que? Porque eu sou um policial. É mesmo? Eu sou. O que você é? Shops, o outro patrulheiro. O outro patrulheiro? É mesmo? Mas então o que você falou? Mas você tem alguma coisa a ver com tudo isso? Está parecendo uma visagem aqui do meu lado. Mas é assim, menetríssimo. Olha, o compadre Zé está induzindo o senhor, seu menetríssimo, a condenar o meu amigo o meu cliente. Eu não sei o que eu digo. Meu amigo o cliente está conduzindo ele a entrar no erro. Ele só passou o zap, ele queria uma pequena informação. E ele ficou todo sendo acusado. Agora ele é inocente por demais. Eu protesto, protesto e protesto. Concorda comigo, menino? Ou chupes? Eu entendi. Então estou indo. Vou sentar de novo lá, seu juiz. Fui. Pode parar com a escovação. Agora vamos encerrar a sessão e continuar outro dia. Mas por que, seu juiz? Acredito que vão me questionar, minha autoridade. Assim me dada por pirulantia. Estamos encerrando esta sessão por falta de decoro. Está faltando um banco de coro. Para deixar a gente mais macio. Vamos esperar ao longo das semanas aqui em julgamento deste nosso cego chamado jurídico. Por isso estamos suspendendo o sessão. Sessão. ae. 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 ae.